Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão. E aí, golezada, tudo bem com vocês? Pois é, o Grêmio perdeu mais um jogador pela lesão. Desta vez, contra o Ituano, o lateral direito Rodrigo Ferreira acabou sentindo a coxa esquerda. Foi substituído ainda durante a partida. E Rodrigues entrou no seu lugar durante o jogo que culminou no empate do Grêmio em fora de casa contra o Ituano na última segunda-feira. Pois bem, foi detectado um grau 2 na lesão, no músculo da coxa esquerda do Rodrigo Ferreira. E ele deverá ficar afastado por no mínimo umas três semanas dos gramados. É o que... De três a quatro semanas, vamos dizer assim, tá? É o que o Departamento Médico do Grêmio alegou. Mas conhecendo bem o nosso Departamento Médico, provavelmente o jogador deverá ficar muito mais tempo de molho, né? Porque normalmente o Grêmio dá um prazo e esse prazo vai se estendendo. Porque o nosso Departamento Médico é muito, muito, muito fraco. Muito fraco. Sempre acontece esse tipo de coisa. Pois bem, com a lesão do Rodrigo Ferreira, Rodrigues deverá ser o novo titular da lateral direita. Até que o Edilson tenha condições de voltar ao time do Grêmio, ao time titular do Grêmio. Porque no momento o Edilson não tem nenhuma condição de ser titular do Grêmio. Não tem nenhuma condição de entrar em campo. Então o Rodrigues deverá entrar e deverá ser o titular da lateral direita. É o que resta ao time do Roger. Então é um problemão, né? Porque o Grêmio já tem problemas sistêmicos, já tem alguns problemas no meio campo. E agora ganham mais esse problema na lateral direita. O Rodrigo Ferreira que foi contratado, juntou o Pirassol para ser um reforço da lateral direita. Acabou se lesionando então. E o Rodrigues volta então para a lateral direita, certo? Em contrapartida, o Grêmio deverá ter um reforço inédito ainda em julho. O atacante, o meio atacante, Jonathan Robert, voltou a correr em volta do gramado, junto com o Diogo Barbosa, que também estava lesionado. E tem a previsão para voltar aos gramados em julho, certo? O Jonathan Robert, que tinha contido uma lesão no joelho esquerdo, tá? Quando vinha uma boa fase, ele acabou se lesionando. E desde então, vem esse tratamento para melhorar e agora já está retornando. Será um bom reforço para o Grêmio no restante da Série B. Então ele volta no mês de julho, praticamente, certo que ele volta em julho. E eu vou dizer para vocês que o Jonathan Robert tem condições, com as peças que a gente tem hoje, Jonathan Robert tem condição, sim, de ser titular do Grêmio. De brigar pela titularidade ali no ataque do Grêmio. Porque é um jogador que tem um bom chute, tem velocidade e vinha se firmando quando acabou se lesionando. Então, Jonathan Robert é a drata surpresa que o Grêmio quer no mês de julho, certo? Então é isso, galera. É isso que eu tenho para falar para vocês. Rodrigo Ferreira fica fora por quatro, hoje, três a quatro semanas. Rodrigues assumiu seu lugar no time do Grêmio. Jonathan Robert já está correndo em volta do Grêmio e deverá voltar em julho. E será um reforço do Grêmio, sim, para a Série B, certo? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? E dá aquele joinha legal. Lembrando que quando você ativa o sininho, você receberá todas as notificações e informações sobre o Grêmio aqui do portal do Grêmio. Até mais.